Eu não posso parar de fazer isso, pessoal. Eu realmente não posso parar de parar. Isso é como uma dica. Rei no fundo, já morreu. Isso é o poder do Phantom. Anime. Isso é o poder do anime. Isso é o poder do Otaku. Otaku. Tchau. 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 Se vocês podem deixar seu like, isso vai me ajudar muito, e por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, se inscrever no canal, e não se inscrever no canal, vamos voltar para o vídeo. Meio Costa, eu estou só, eu estou só. Meio Costa, 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 eu estou só. E welcome to another Noted Originals with... Can somebody explain this? Ah, não! Bro, onde é meu frikin' dash? Agora, para o nosso programa normal. O que é isso, o que é isso? O que é isso? Tem banheiros também. Tem banheiros também. Tudo bem? Meu coração! Não, não tem banheiros. Tem banheiros também. Não, não tem banheiros também. Um inimigo mais. Mais um, mais um, né? Não é nada. Sim. Aqui. Ah Ah Boys we finally hit the full triangle Ah The max level Ah there's four days Left four days left We finally hit the whole thing Ah you guys been in this Journey for me I've been solo queuing Since forever And now I've just been dual queuing Which is kinda harder because right now The queues in Radiant slash Immortals has been really hard There's some very Sometimes you get some trolls Sometimes you get people that don't really care It's kinda hard to play like this I think Riot should change the system But yo I just wanna give you guys this update And a lot of you guys want this And you guys have been cheering for me so much So there we go Yeah boy got it baby Let's go Next season I don't know what I'm gonna do I'm probably gonna Be searching some of you guys in my discord to play By the way discord.gg slash noted If you wanna go there I'm thinking about doing something like this If not I would just be solo queuing again But if I could five stack at least For the next season It'll be dope Because I never really Five stacks But I'm very happy About the whole triangle thing It's pretty dope So yeah See you guys in the next one Peace 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 Peace